Este aqui é o meu canal de clipes, por isso não te esqueças de subscrever aí em baixo. E para além disso, se não me tens conta no sol verde, podes registrar com o código de ski e vai-te dar 25 jogadas gatas, seja na slot betterbiles e em muitas outras também. E para além disso, ainda podes ter um extra depósito, extra de 100% até 100€, mas isto só no teu primeiro depósito. E se eres uma pessoa que curte mais apostas esportivas, então se apostares 10€ em apostas esportivas, recebes 30€ em freebet. Tudo isto, mais de 18 anos de idade, nunca se esqueça, malta. Joguem sempre com responsabilidade e nunca apostem em dinheiro que não possam me perder. Agora, vamos para mais um vídeo. O nosso amigo... Com licença, Rafael Mix. Peço desculpa. E aos cortes secos dos streamers part 5. Este vídeo consiste em vermos os melhores clipes aqui da Twitch Portugal. A todos os fãs que falei, tenho nada disso aos fins de semana. Ah, não sabia. Ora bem, vocês podem abrir. Ai, 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 ai. Ah, isto é o spoiler, eu não gosto quando ele mete isto em dia neste vídeo, pá. Descreva o significado do amor. F***. 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 Como é, tá? F***. 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 Nunca vi este tema. F***. 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 Como é que eu faço o pino? Lá vai a câmara. Eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço aqui. Eu aqui não tenho espaço. Xiiiix. É o seu gol for watch, mano. Falta um. É o outro. É o outro. Estamos até casa. Ah, ah, ok. Oh, meu Deus. Ah, mano, e isso? Achas que ele vai fazer alguma coisa? Ninguém se mexa. Ninguém se mexa, é. Flashbang. Que da puta. As diferenças. Boas, Grêmios. Boas, Fever. Como é que estamos? Tens o código do Keydrop? Tenho, mano. É, vai para a puta que te pariu. Olá. Que anda fudido, mano. Foda-se. Ah, ah... Sabias que 80% das pessoas escrevem? Já sou subscrito, Rafael. Mano, o Casio, Zés. O Casio, eu tenho que admitir, pá. Eu ando a ficar muito estranho com o Casio. Eu nunca acompanho em live, mano. Vamos ver agora, Zés, se ele está lá. Aí, agora está. Agora está. Agora está, caralho. Zés. Quando eu vou a live do Casio, está sempre um joguinho para jogar no chat, meu. Está sempre dormido ou ocupado. Porra, meu. Não sei se sou só eu, mano. Mas juro. Mano, eu abro bué de vezes a live dele, que é dos que está sempre online. Eu vou almoçar ou caralho, vou ver uma livezinha. Beijo a live do Casio. Ele não está lá, mano. O gajo quase nunca está lá, meu. É bocado engraçado. Então, esteja tentando entrar, puta. Entra. E eu fodia tão bem. Porque eu entrei aqui por causa dela estar aí. Chupem. Foda-se. Mamem aí, seus cabrões. Passei ou não passei? É que é ir. É? É? Mas que é? Ei, ei, oi, que é isto? Ei, é o meu relógio, mano. Que susto. Pula-se. É boi, eu quero um shot. Eu sei. Onde está? Onde está o gajo? Onde está o gajo? Eu tenho minis, eu tenho minis. Ah, ok, ok, ok. Oi, estou em cima. Não te foda-se, é um gaivota. Não, 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 não. Quero é que o gajo venha para aqui, para a terra, mano. Quero que o gajo venha aqui para a terra. Ai, caramba, f***. Já foi. Vamos lá, uma seta. Não, dois. Não me lembro. Não me lembro. Eu vou contar a placa. Vai dar merda. F***-se. Tô inferior, tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Olha, olha aqui. Nossa estrela aqui. Vailikarmertime... Ai que filho! Que jogo de merda é este? Oh que caralho! Que jogo é este? Oh mãe! Estão gastando quanto? Estão a aumentar as tentativas? 30 É do que tu? 25 Ele está só para sacar abaixo de 100 Se calhar está a gastar 100 20 25 Foda-se Oh caralho! Foda-se! 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 Sim mas vou-te mostrar o cabo Olha o cabo é bastante interessante Olha lá! O cabo... É de fio! Eu fui abrir! Eu atiro-me! Mano, tá? E eu atiro-me. Ih, aula no 94. Isto no final do FIFA é cada puta de... Vocês vão seguir as minhas indicações. Fazer umas indicações. Agora, eu mando aqui uma flash, que eu aprendi. Tá bom. Vá lá. O que é isso? Eu tenho balas em nada, mano. Oh, mano. Isto, vai lá pra baixo, filha da puta, mano. Ignora-me do caralho. Tá vendo a frente? Sai, sai, sai! Oh, mano, tu és um merda! Olha, deve estar por aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, f**k, 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 f**k... F**k, 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 f**k ... Caralho, caralho. Não... Mano, ok, tá bom. Tá bom, aqui, tá bom. Esperem lá. Caralho, parágrafo... Pronto! Eu agora eu... Eu agora eu vou abrir os portos. Ora bem, vocês podem abrir! Ai não! Se quiseres ser avisado de conhecer os outros vídeos dos melhores momentos, inscreve-te no canal.